Espera aí que eu vou filmar. É, aqui agora eu tô atrás do prédio, dos prédios, né? Um, dois, heliporto, três, Petrobras, olha só o luxo, tudo verdinho, né? Se a Petrobras fosse privatizada, essa turma toda aí tava trabalhando num prédio com um andar de sala, só isso. Tudo digital. Agora aqui, não, aqui tem uma turma de empregado da Petrobras, cada um com sua sala, ar-condicionado, geladeira, tudo à vontade. metendo ferro no dinheiro público, mas pode ficar quietinho aí com o frango de vocês, tão assando. Bolsonaro vai meter a ripa com o Paulo Guedes aqui também, ó. Devagarinho o ferro vai entrando em vocês, seus filha da puta. e à noite, seis horas, isso daqui acende. Fica tudo aceso de noite. Com a área boa lá em cima pra colocar energia fotovoltaica, né? Dá um exemplo de economia, não, aqui é o exemplo do desperdício. imagina o custo fixo mensal disso, mais empregados, é muito dinheiro que é jogado no lixo da Petrobras. Tem que privatizar mesmo, manda embora. Entenderam? Olha o jardim. Que luxo. Dá até pra fazer piquenique aqui no domingo, Churrasqueira. Do lado de lá o parque da Bebedura de Vitória. A Praia do Canto. Área verde, muito bonita. E esse daqui é o império Petrobras. Dinheiro investido dos outros. Não é o deles, não. E o resultado disso é ação em bolsa. Preço sobe, preço desce, aumenta a petróleo, toma o nosso dinheiro e vamos tomando. Toma mais. Aí vocês vão pagar pra ver. Vocês querem pagar pra ver, né? Então vocês vão ver funcionários da Petrobras.